A Prefeitura de 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 Sejam todos bem-vindos. Queria agradecer a presença da mesa composta pelo Edgar, da comissão, ao Rogério Timóteo. Agradecer aqui a Brindos Vereadores, que estão aqui presentes. Agradecer as pessoas que estão nos assistindo aqui ao vivo. Agradecer o pessoal do Finanças, em nome da Cristiane, Adriana, Edivan e Deise, que estão nos acompanhando aqui para esses trabalhos também. Temos aqui o nosso estagiário também do Finanças, que está assistindo também. Seja bem-vindo, Carlos. Agradecer a presença dos testes espectadores, internautas que estão nos assistindo. E vamos dar início à nossa prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2021. Essa prestação de contas é fundamentada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 9º, parágrafo 4º. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas e municipais. Essas informações que serão aqui apresentadas hoje, elas estão disponíveis no boletim oficial, como consta nesse slide. Então, se vocês, internauta ou telespectador, quiser acessar a sua casa, esse material na íntegra, você pode acessar o boletim oficial, número 1435, na data de 27 de janeiro de 2022, a partir das páginas 36 até a 48. Lá irá constar esses anexos na íntegra daquilo que será discutido aqui hoje e apresentado a todos que estão assistindo e presenciando nesse momento. Aqueles que acessarem em casa, eles vão ver este arquivo no seu boletim oficial, que vocês estão vendo aqui na tela. Então, o internauta ou o telespectador que estiver assistindo, ele vai deparar com esses relatórios. Vocês vão perceber que esses relatórios é detalhado e o que será apresentado aqui hoje é de uma forma mais sintética e didática e também é fácil entendimento. Aqui está na íntegra todas as informações. Aqui nós vamos falar sobre o desempenho do município, em 2021. Lembrando a todos que, antes de eu iniciar, também ressalvo que esses números aqui apresentados estarão compostos pelas todas as fundações, Fundação Cultural, Fundação Prolar, Regularidade de Regulação, SAAI, Câmara Municipal e IPMJ e Jacareí. Então, são todas as fundações e autarquias compostas nesses números que serão apresentados aqui hoje, do encerramento 2021. Temos aqui a nossa receita corrente líquida, alferida nos últimos 12 meses, de R$ 963.246.000. Esta receita corrente líquida, ela é calculada da seguinte forma. Temos as receitas correntes do município, no montante de R$ 1.086.902.000, que iremos utilizar umas deduções como a contribuição do servidor para o plano de previdência, R$ 23.929.000, compensação financeira entre regime de previdência, R$ 5.670.000, Fundeb, no montante de R$ 91.046.000, esses valores somatizados, eles irão dar um montante de R$ 120.645.000. Nós, pegando a receita corrente líquida, pegando o tracinho 1, 1 bilhão menos os R$ 120.000.000, temos uma receita corrente líquida de R$ 966.257.000. Para fechar o número que apresentou-se no quadro anterior, temos que deduzir as transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais. Isso aqui é uma normativa do STN nova, não tinha essa instrução. Agora, para compor a receita corrente líquida, temos que deduzir esse montante, que foi R$ 3.011.000, ocorrido no ano 2021, que gera um montante de R$ 963.246.000. Então, a receita corrente líquida, esse montante foi colocado um a um. Vamos falar um pouquinho sobre a dívida consolidada. 41,91% da receita corrente líquida. Vamos entender um pouquinho o que reflete esses números. Pela legislação, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, o município pode auferir um limite máximo até de 120% da receita corrente líquida para contrair financiamentos e empréstimos. Neste momento, o município, sobre a receita corrente líquida de R$ 963.246.000, já está auferindo o montante de R$ 403.695.000, de dívida consolidada, que remete 41,91%. Então, remete-se que está equilibrado o montante hoje de dívidas consolidadas no município, pela receita total do município. Agora vamos falar sobre os gastos com o pessoal. Lembrando que esses gastos com o pessoal também, aos últimos 12 meses, chegamos ao montante de 35,08% sobre a receita corrente líquida. Esse montante, vamos ver agora no detalhe, como que ele está distribuído. Aqui nós temos um quadrante que traz as despesas que a Lei de Responsabilidade Fiscal nos remete. No terceiro quadrimestre, sobre a receita corrente líquida de R$ 963.246.000, nós atingimos 35,08%. Se puder retornar um quadrante, por gentileza. Aqui, se vocês olharem, nós temos as metas, o limite máximo, prudencial e alerta. O máximo que a lei autoriza é até 54% sobre a receita corrente líquida, o prudencial até 51,30% e o limite de alerta, que o tribunal nos remete, 48,60%. E nós, neste momento, estamos com 35,08% sobre a receita corrente líquida. Ao lado, temos o comparativo do ano anterior, de 2020, a receita corrente líquida de R$ 836.134.000, um valor menor, na qual atingimos 37,29%. Se vocês avaliarem esse quadrante, podendo abrir os dois, por gentileza. Aqui vocês vão perceber que o percentual baixou? Não. É que quanto maior a receita, mais elástico fica o percentual. Então, não quer dizer que houve diminuição da aplicação com a folha de pagamento, mas sim, quanto maior a receita, há esse intervalo do percentual. É muito bem colocado, porque R$ 836.000.000 para R$ 963.000, tivemos um aumento considerável, por isso o percentual tem essa mudança de um ano para outro. Ok? Seguindo. Agora vamos falar sobre o resultado primário. Fechamos em R$ 49.685.000. Vamos ver o cálculo, como chegamos nesse montante. Para aqueles que estão nos assistindo, às vezes, uma palavra muito complexa, resultado primário, é uma coisa bem simples, é como se você pegasse o seu salário e tirasse suas despesas pessoais de casa, ter resultado primário. Se vocês enxergarem em algum lugar resultado nominal, é só tirar os juros de uma dívida que você tem na sua casa, resultado nominal. São nomenclaturas um pouco complexas, que às vezes o internauta não entende essa informação. Então, o resultado primário é simples. Seu salário, menos que você deve. Somente isso é o resultado primário. É o que vai estar para o município aqui sendo apresentado agora. Tivemos uma receita primária de R$ 1,11 bilhão e R$ 1,348 bilhão, da qual as despesas pagas no período foi de R$ 907,245 bilhão. O resto a pagar processados e pagos montante de R$ 25,172 bilhão. É o resto a pagar oriundo do ano anterior, de 2021. E o resto a pagar não processado de R$ 29,246 bilhão. Tirando esse montante de R$ 1 bilhão menos as despesas pagas, restos a pagar processado e não processado, temos um montante de R$ 49,685 bilhão. É como se nós estivéssemos pegando nossa conta de casa, ganhou R$ 1 mil, tirei R$ 500 despesas e eu tenho R$ 500 no meu bolso ainda para passar o mês. Então, o município tem esse montante equivalente às suas despesas gastas durante o ano de 2021. Por favor, próximo. Agora, nos próximos slides, nós vamos falar sobre as receitas um pouco mais detalhadas. receitas. Aqui nós temos as receitas correntes do município. Receitas correntes, para aqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando aqui também, receitas correntes é o que gera rotineiro no caixa do município, aquilo que é aplicado para o custeio e a manutenção da cidade. Aqui nós temos o montante da receita corrente, meta anual orçamentária 2021. Foi previsto no orçamento aqui aprovado pela Câmara, no ano de 2020, o montante de R$ 966,13 milhões, a meta orçamentária da receita e foi arrecadado ao município em 2021 R$ 1,106,971 bilhão, atingindo um percentual de 114,59%. Verificamos que, da meta orçada aprovada aqui pela Câmara, em 2020, gerou-se uma receita além do esperado. Receita tributária. A meta anual orçada em 2021 foi de R$ 206,711 milhões, na qual arrecadamos, durante o ano de 2021, R$ 213,931 bilhão, atingindo também superior a 100%, 103%. O que seria a receita tributária para quem nos acompanha? Seria IPTU, seria ISS, ITBI, Imposto de Renda e Taxas de Fiscalização. Então, alguns exemplos do que compõe a receita tributária. Temos aqui as receitas e contribuições do município, na qual a meta orçada para o ano de 2021 era de R$ 25,48 milhões, na qual arrecadamos R$ 23,952 milhões, chegando a uma meta de 96%. Essa receita, contribuições, o que compõe essa receita? Ela compõe as contribuições dos servidores ativos e servidores inativos e pensionistas do município. Receita patrimonial. Meta orçada para 2021, R$ 34,121 milhões, na qual foi-se realizado R$ 116,396 milhões. Aqui superou-se longe 341%. O que remete a essa rubrica? Rendimentos de aplicações financeiras. Aqui, o maior aplicador hoje no município é o Instituto de Previdência, da qual ele tem acima de R$ 500 milhões aplicado. Por esse motivo, o montante de aplicações acaba se estendendo sempre além, porque eles têm que gerir o melhor na sua aplicação. Então, vemos que o trabalho foi bem gerido, conseguiram fazer as melhores aplicações no ano de 2021. Superamos a meta orçada pela Câmara em mais de 300%. Muito legal. Receita de serviços. Aqui foi orçado R$ 95,871 milhões, na qual foi realizado R$ 97,656 milhões, também superou 100%. Aqui, nós podemos considerar nessa receita de serviços a tarifa de água e esgoto do município. Transferências correntes. Meta orçada para o ano de 2021, R$ 557,580 milhões. E tivemos uma arrecadação de R$ 623,715 milhões. Também, novamente, superando os 100%, 111%. O que nós temos nessas transferências correntes? Nós temos os repasses do SUS, o repasse do salário de educação, do Fundev, do FPM, do ICMS, do Imposto Territorial Rural, IPVA, que é Imposto Predial sobre Veículos de Circulação, IPI, que é Imposto Produtos Industrializados. Então, nessas transferências correntes, podemos encontrar essas rubricas classificadas. Outras receitas correntes. Foi orçado R$ 46,688 milhões e na qual foi realizado R$ 31,321 milhões, superando uma meta de 67%. Aqui, nós podemos considerar, como algum exemplo, o Compreve, que é o regime de previdência que vem do INSS para a previdência municipal, e também as multas de trânsito também podem ser classificadas nessa receita. Como vocês podem ver, agora aberto todos os valores, o município, pela meta que foi aprovada por vocês, vereadores, aqui nessa Câmara, R$ 966 milhões, houve uma arrecadação superior a 14%. Então, o que foi previsto teve uma recuperação de 14% do montante aprovado. Agora, vamos falar sobre as receitas de capital. Lembrando que o quadro anterior era a receita corrente, aquela receita de custeio do município, agora a receita de capital nada mais é do que a receita para manutenção para construções das instalações da cidade, como, por exemplo, você utiliza essa receita para fazer estradas, creches, hospitais e assim, como exemplo. Então, aqui temos a receita meta orçamentária de 2021, capital, previsto por essa casa aqui em 2021, R$ 228,644 milhões e realizado R$ 38,119 milhões, chegando a 16%. Dentro desse capital, temos as operações de crédito aqui compostas. Então, agora vamos diluir um pouquinho esse montante. Operação de crédito, previsto R$ 103,445 milhões, realizado R$ 16,965 milhões, 16%. Quem se encontra na operação de crédito? Nós temos aqui os recursos que vêm, por exemplo, do CAF, que é aquele recurso de financiamento para obras viárias do município, COE, por exemplo, então são alguns exemplos que eu posso citar que estão dentro da operação de crédito. Nesse momento, é o CAF que temos aqui nesse montante. A alienação de bens, foi previsto R$ 4,896 milhões, na qual foi realizado R$ 667 mil, 13%. Aqui na alienação de bens é quando o município tem veículos ou imóveis que ele põe em leilão e as pessoas arrematam através do leilão e entram nos cofres públicos. Então, feliz, tivemos um pequeno leilão no ano 2021 que arrecadou R$ 667 mil nos cofres municipais. Transferências de capital. Meta orçamentar anual de R$ 120,303 milhões, na qual se realizou R$ 20,443 milhões, 17%. O que nós podemos colocar como exemplo da transferência de capital? Sistema básico de integração como água e esgoto, pavimentação e drenagem de ruas e avenidas. Então, os recursos que vêm para esses destinos eles ficam encaixados nessa rubrica transferências de capital. Outras receitas de capital. Não foi previsto nada para essa casa. Tivemos R$ 44 mil que é algum recurso que entrou durante o exercício. Como, por exemplo, alguma arrecadação de salário de educação que pode ter entrado esporadicamente. Próximo. Aqui temos o resumo das duas receitas apresentadas que foram a receita corrente e a receita de capital. Aqui temos o montante previsto no orçamento em 2021 de R$ 9,66 milhões e 13, na qual foi arrecadado R$ 1.106.971. Atingindo a meta de 114%, 115%. Receita de capital, previsão orçamentária R$ 228.644.000, realizado R$ 38.119.000, chegando a 17%. Intra-orçamentário, previsão orçamentária de R$ 66.553.000, realizado R$ 68.076.000, atingindo a meta de 102%. Essa inter-orçamentária são as receitas que transitam entre as fundações e autarquias dentro do município. Receita total, temos o montante de R$ 1.261.210.000, previsto por essa casa, na qual se realizou R$ 1.213.166.000. Isso demonstra que o município, do que ele previu aqui nessa casa, atingiu 96%, praticamente quase a sua integridade. Aqui eu vou trazer alguns resumos, alguns exemplos de receita para aqueles que ouviram agora as receitas tributárias. Vamos falar um pouquinho algumas. ICMS do município. Meta orçada anual foi em R$ 340.395.000, na qual foi realizado R$ 324.918.000, praticamente atingiu 96%. Então a meta orçada, por essa casa, realizou-se praticamente 96%. ICMS é imposto sobre circulação de mercadorias vendidas. Serviço de água e esgoto. Meta orçada, R$ 95.871.000, na qual foi realizado R$ 97.656.000, atingindo a cifra de 101%. ISS, Imposto sobre Serviços do município, R$ 75.686.000, a previsão orçamentária para 2021, arrecadado R$ 80.783.000, chegando a 107% de arrecadação. Fundeb, Recurso Oriundo da Educação, meta orçada de R$ 105.467.000, arrecadado R$ 127.740.000, mostra-se 121%. Então a educação veio 21% a mais do que essa carta previu para o ano passado. IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, Imposto Municipal, previsto nessa casa R$ 77.245.000, e arrecadado pelo município R$ 77.060.000, na qual chegamos praticamente aos 100%. Arredondo aqui, praticamente. FPM, Fundo de Participação do Município, meta orçada para 2021, R$ 63.037.000, na qual se arrecadou R$ 88.032.000, também suprindo a meta de 100%, chegando a 140%. Esse é o Fundo de Participação do Município, é uma Receita Federal, IPVA, Imposto sobre Veículos Automotores, Imposto Estadual, na qual remete 50% para o município e 50% para o Estado, na qual tinha uma meta orçada de R$ 29.847.000, e foi arrecadado R$ 39.710.000, atingindo uma meta de 133%, também superando a meta orçada. Operações de crédito, meta orçada para 2021, R$ 103.445.000, realizado R$ 16.965.000, 16% aqui, remetendo aos recursos do CAF que se enquadra nessa rubrica. Transferências de capital, R$ 120.303.000, meta orçada 2021, arrecadado R$ 20.443.000, 17% aqui, lembrando, são os recursos vindos do governo federal e estadual para aplicação em construções de estradas, rodovias do município, como exemplo. Outras transferências, R$ 249.914.000, correntes, prevista para 2021, e arrecadado R$ 339.859.000, chegando à cifra de 136%. Vocês podem perceber, podem abrir todas, por favor. De R$ 1.261.000, previsto, foi arrecadado R$ 1.213.000, Se vocês perceberam, os dois últimos lances, que é transferência de capital e outras transferências correntes, 136% a corrente, é onde o governo coloca-se recurso para a situação que nós vivemos ainda, hoje, com a pandemia. Então, ele remete mais recursos para o corrente e menos para as transferências de capital. Vocês podem perceber no percentual essa diferença, do governo federal e estadual também, que é o vinculado. Próximo. Despesas. Aqui, iremos citar as despesas principais do município, por unidade, por função. Temos aqui a saúde, meta orçamentar anual prevista por essa casa, R$ 238.406.000, e gastos ocorridos no ano 2021, de R$ 263.636.000, superando a meta de 100% a 111% do orçamento. Educação. Meta orçada de R$ 197.970.000, meta orçada, gastos durante o período, R$ 164.024.000, chegando a 83% de gastos com a educação pela meta orçada. Saneamento. Meta orçada para 2021, R$ 183.347.000, e gastos no período, R$ 63.897.000, chegando a cifra de 35%. Administração, gastos com administração, R$ 137.684.000, meta orçada por essa casa, e gastos ocorridos em R$ 108.955.079.000, Previdência Social do município, meta orçada R$ 98.846.000, gastos no período, R$ 115.161.000, R$ 116.000, gastos previdenciários. Gestão ambiental, que é a questão da limpeza pública do município, meta orçada R$ 68.764.000, gastos no período, R$ 69.270.000, atingindo seus 100% de gastos no período. Urbanismo. Aqui no urbanismo, nós temos as secretarias de planejamento, infraestrutura e mobilidade, dentro dessa rubrica. aqui foi meta orçada de R$ 124.286.000, na qual foi gastos no período, R$ 62.899.000, atingindo a cifra de 51% da meta orçada. No próximo quadro, o subtotal de R$ 1.049.303.000, e na qual foram gastos R$ 847.000.000, atingindo uma gasto de 80%. O próximo quadro é continuação desse, com as outras unidades por função, na qual temos aqui encargos especiais, que é o serviço da dívida municipal, e os precatórios do município, que foi uma meta orçada de R$ 36.663.000, e gastos no período, R$ 32.482.000, uma meta de 89% da previsão. Legislativo, que é os gastos dessa casa, aqui estamos agora falando, meta orçada de R$ 26.500.000, e gastos no período, R$ 20.020.000, na qual atingiu 76%. Assistência social, meta orçada de R$ 27.259.000, na qual se consumiram gastos de R$ 20.039.000, chegando a 74%. Segurança pública, Secretaria de Segurança, meta orçada de R$ 19.298.000, na qual gastos durante 2021, R$ 17.287.000, atingindo 90% com segurança. Aqui o trabalho seria a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, meta orçada de R$ 18.837.000, foi gastos no período R$ 16.719.000, chegando a 89%. Desporto e Lazer, Secretaria de Esportes, meta orçada de R$ 8.153.000, gastos no período R$ 4.879.000, meta orçada atingida em 60%. Aqui, outras secretarias, as quais não foram citadas, meta orçada de R$ 75.197.000, na qual tem os regimes de previdência, habitação também, reservas, temos aqui meta orçada R$ 75.197.000, e gastos até o período R$ 62.655.000, atingindo 83%. Subtotal desse quadrante, atingimos R$ 211.907.000, de gastos orçamentários anuais, e, perdão, meta orçada R$ 211.000.000, e gastos R$ 174.081.000, atingindo 82%. O somatório agora dos dois, pode abrir todos, aqui esse R$ 1.261.000, é o somatório dos dois quadros, o anterior e este apresentado. Meta orçada R$ 1.261.210.000, e gastos no período R$ 1.021.923.000, 81%. Se nós olharmos, recadamos acima de R$ 100,000, e fomos prudentes com os gastos, para não gastar além do que tem arrecadado. Aqui, gastos de despesas correntes com o pessoal, despesas corrente previstas no orçamento de 2021, R$ 932.276.000, liquidado até o período que é o gasto, R$ 880.221.000, atingindo 94%. Deste montante, detalhe com a despesa de pessoal e encargos do município, meta orçada de R$ 389.586.000, e gastos até o período de 2021, R$ 380.991.000, meta de 98% sobre o orçado. Juros e encargos da dívida, meta prevista R$ 19.099.000, gastos até o momento R$ 13.968.000, atingindo 73%. Outras despesas correntes, que podem incluir serviços terceiros, pessoa jurídica, pessoa física, material de consumo, entre outros dentro da municipalidade, meta prevista por esta casa, R$ 523.591.000, e gastos até o período R$ 485.262.000, atingindo 92%. Estes aqui são as despesas correntes, aquelas de manutenção da cidade. Aqui temos despesas, o resumo dela. Então, o resumo, meta prevista da corrente, que é as despesas de manutenção do município, R$ 932.276.000, na qual foi gasto R$ 880.221.000, atingindo 94%. Lembrando que corrente é a despesa do município em geral. Capital é as despesas com referência a obras, como, por exemplo, pavimentação, na qual tinha a previsão de R$ 272.425.000, gasto até o momento R$ 87.901.000, 32%. Lembrando que as despesas de capital, ela anda também concomitante à receita de capital que o município arrecadou. Então, também está menor, que acompanha a distribuição da receita de capital. Intra-orçamentário, que é as despesas entre os órgãos municipais, que seria de IPMJ para a prefeitura e vice-versa. Temos aqui meta orçada de R$ 40.399.000, e gasto até esse momento R$ 53.802.000, chegando a 133%. Reserva de contingência não foi utilizada pelo município, tinha uma meta de R$ 16.000.000, mas nada foi utilizado pelo município na reserva de contingência. Despesa total do município, R$ 1.261.210.000, na qual o município gastou até o ano 2021 R$ 1.21.924.000, tendo a prudência de 81%. Este quadro que iremos falar agora, ele vai trazer para nós um demonstrativo do resto a pagar, que ficou agora de 2021 para 2022, que é o exercício que estamos agora em andamento. Esse primeiro quadrante, como vocês podem perceber, ele traz o resto a pagar processado. Então, só para ficar claro, esse resto a pagar processado é aquele que ele veio do ano anterior, de 2020 para 2021, com a nossa fiscal emitida, na qual tivemos um montante de R$ 25.743.140, que veio de 2020 para 2021 para pagamento, o legislativo, que é essa casa, teve um resto a pagar de R$ 129.896.000, também vindo de 2020 para 2021, na qual somou-se um montante de R$ 25.873.037.000, isso valores vindo de 2020 para 2021, para ser quitados em 2021. Do lado tem um pago, que vai ser aberto agora, o valor pago, praticamente pagamos toda a integridade, se eu tinha um valor previsto de nota fiscal emitida de R$ 25.042.000, nós pagamos os R$ 25.042.000. E a casa desativa, que presente está, também praticamente quitou toda a sua dívida, pagou R$ 129.000.000 também, que ela tinha de R$ 129.896,00, que tinha de resto a pagar. Dando um montante de R$ 25.172.113,00, que o município pagou-se do ano de 2020 para 2021. Cancelado. Tivemos um montante de R$ 251.000,00 pelo município, é quando a nota fiscal emitida e foi feita análise pela secretaria, e alguma coisa não estava correta, e o município devolveu o produto ou o serviço, aí não foi pago, foi cancelado por alguma situação ocorrida nesse sentido. Então, tivemos R$ 251.000,00, que não foi executado no período. Saldo. Então, do montante de restos a pagar processado, vindo de 2020 para 2021, faltou ainda ser pago R$ 449.324,00, que, porventura, pode ter ocorrido ainda uma nota fiscal que tenha sido emitida e ainda a secretaria está avaliando a entrega correta do produto ou do serviço, que não está na sua integridade, por isso que não foi pago ainda. É feita essa conferência pela secretaria gestoras. Agora, fechando esse quadro, o próximo que vai abrir, vão trazer os inscritos para 2021. Então, eu fiz uma separação para vocês perceberem que o que eu falei até agora é de 2020 para 2021. Agora, eu vou falar 21 para 2022. Então, hoje, 31 de dezembro de 2021, nós tivemos esse montante inscrito de dívida empenhada e processado. O que quer dizer? O município deixou o empenho para pagar esse ano, onde já tinha a nota fiscal com vencimento para janeiro, porque isso ocorre. Os contratos, os vencimentos, ocorrem 25 dias fora da semana. Então, emitiu-se em dezembro, paga-se em janeiro, que é pago. Então, por isso que tem esse delay do montante, que foi R$ 34.401.369. Esta casa de ativo deixou R$ 180,00, que tinha uma pendência para pagar ainda esse ano. Montante de R$ 34.401.548. Então, esse montante aqui apresentado agora é o que fechou 31 de dezembro de 2021 para ser pago agora em 2022. Lembrando, nota fiscal já emitida pelo fornecedor para o município. Total. Então, temos um total de inscritos, R$ 34.850.693, R$ 180,00 por essa câmara, totalizando R$ 34.850.873, Então, esse é o montante hoje inscrito de 2021 para 2022. Abaixo, que será aberto o quadrante, então, agora abrindo aqui para vocês verem, vocês podem perceber que o que foi previsto em 2020 praticamente foi todo quitado. O que está sendo previsto agora para 2021 será quitado agora no decorrer do exercício 2022. Quadro de baixo. Quadro de baixo, ele traz o resto a pagar não processado. Isso que quer dizer, o município, ele tem o empenho, mas ainda não foi prestado o serviço na sua integridade ou não foi entregue também o material. Então, esse valor, ele fica pendente porque está em andamento todo o processo. No ano de 2020 para 2021, deixou-se R$ 50.950.381, o executivo. Esta casa deixou R$ 696.511, totalizando R$ 51.656.893, de inscrito de empenho não processado, porque ainda não precisou nenhum serviço, nenhum material, para 2020 e para 2021. Pago, gerou-se R$ 28.627.000, então, dos R$ 50 milhões que estava empenhado e que ocorreu-se durante 2021, pagou-se R$ 28.612.000, desse montante. Esta casa, a legislativa, do que ela tinha previsto, de R$ 600.000, ela pagou R$ 622.977, onde foi-se pago R$ 29.245.513. Então, esse montante pago é que ocorreu a entrega do produto e o serviço no decorrer de 2021. Cancelado, o município conseguiu cancelar R$ 11.137.812, o porquê do cancelamento? Você traz o empenho, mas a obra, para alguma questão, ela não ocorre, ou o serviço não ocorre, ou o material não ocorre, você não tem porquê carregar se você não vai mais precisar daquele produto para alguma situação ocorrida na secretaria. Então, ele é cancelado para não deixar um montante em aberto para o município, sendo que não vai se concretizar por ambos as partes ter verificado que não é mais necessário. Então, por isso, cancelamento. O município, na boa gestão que fez, cancelou R$ 11.000.000, com o apoio das secretarias. Montante de resta pagar não processado de 2020 para 2021, ainda tem um montante de R$ 11.200.000, pendente ainda, com empenho, que ainda está sendo avaliado pela secretaria gestora. E essa casa tem R$ 640,00, também pendente ainda, não processado, para ser pago. totando R$ 11.200.000, R$ 636.000,00. Agora, vou falar o montante empenhado de 2021 para 2022. O montante foi de R$ 97.894.612,00. Aqui, esses valores montantes maiores, eles são as obras, em si, que estão em andamento, então, o empenho se vai para o ano seguinte, para que você tenha execução daquele exercício, essa casa passou R$ 389.964,00, dando um montante de R$ 98.174.576,00, de empenhos não processados para este ano, 2022. Tendo um montante de R$ 108.984.645,00, previsto como empenhos não processados, e essa casa, R$ 390.604,00, dando um montante de R$ 109.375.250,00. Então, esse aqui é um quadro demonstrativo do resto a pagar do ano de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. Aqui, traremos as aplicações obrigatórias pelo ensino e pela saúde, na qual o ensino, de acordo com a receita, existe metodologias específicas, porque aqui a receita que é utilizada pelo STN para calcular é de R$ 660.296,00,00. Então, de acordo com a receita estabelecida, o município teria que ter aplicado 25%, só que ele aplicou no momento 22,25,00, que foi R$ 146.939,00. Então, de R$ 165.000,00 a obrigatoriedade, aplicou-se R$ 146.939,00. Saúde. Da receita, metodologia também do STN, R$ 653.029,00,00. A meta de aplicação seria de R$ 99.044,00,00,00, 15%, o município aplicou R$ 186.635,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00. Chegando a 29%, o município praticamente dobrou a aplicação nesse quesito que era pela meta colocada pela legislação. Próximo. Próximo. Aqui, para aqueles que estão nos assistindo, estão nos acompanhando, quem tiver curiosidade, quiser conhecer um pouquinho mais as contas do município, pode acessar o portal do município jacari.sp.gov.br acessar a transparência na setinha em vermelho, próximo vai aparecer essa tela para vocês, vocês vão entrar em publicações entrando em publicações, vocês vão ter acesso a esse quadrante, então o que apresentou-se aqui hoje, vocês encontram também no portal, nessas duas setinhas em vermelho, é só clicar nessas duas setinhas em vermelho, que vocês vão ter no próximo slide os anos de pressão de conta, vocês podem acessar o município que está em casa, quem está assistindo, acessar os anos anteriores, mais um e aqui vocês vão ter o detalhamento então aqui, todos esses relatórios aqui que estão colocados, foi o que foi apresentado hoje aqui de uma forma mais sintética mais tranquila para que vocês possam acompanhar posso fazer um agradecimento? SESAC, rapidinho, queria agradecer aqui a Ordem Demolay que está presente aqui, para prestigiar esse trabalho aqui da Câmara agradecer o presente aqui e o outro amigo também que chegou também aqui, acho que é do Verdinho obrigado, que eu tinha convidado o Verdinho também, obrigado está comparecendo e o Turci, que é a nossa controladoria geral, que chegou na sequência, não cumprimentei ele ok, fico aberto agora as falas agradeço aqui ao senhor Reinaldo Prianti pela explanação e nesse momento abro a palavra os vereadores presentes para esclarecimento e dúvidas peço que em respeito ao senhor diretor aos telespectadores aos demais presentes as normas regimentais da casa cada vereador faça o uso da palavra no tempo de até cinco minutos com finalidade de melhor organizar os trabalhos defino que as perguntas sejam encaminhadas ao senhor secretário por critério de assunto na forma de rodízio intercalado dos vereadores sendo que o vereador faça uma pergunta o diretor responde e já passa a palavra para outro vereador fazer também uma pergunta assim sucessivamente de maneira que os vereadores que desejarem fazer mais uma pergunta deverão permanecer no plenário e aguardar novamente a sua vez para perguntar Obrigada 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 pela sua explanação agradeço a mesa também da comissão que é aqui presente boa noite a você que está nos assistindo também e de modo geral hoje o município financeiramente para que o município capte a sua mensagem são bastante informações mas hoje se tivesse que sair do governo entrar um novo como está o nosso município com relação a isso está positivo temos muitas dívidas quem assume assume com muitas dívidas ou o município está equilibrado por favor ok é uma pergunta excelente o nosso município ele está com nota A é de um sistema chamado CAPAG que é o sistema do governo federal que avalia os municípios do Brasil inteiro que vê como que os municípios estão fazendo com seus pagamentos então nós do VAR do Paraíba nós somos só tem mais dois municípios pequenos que está com nota A nós estamos nota A o que quer dizer nota A nós estamos em dia com todos os fornecedores não temos nenhum problema de pagamento com nenhum fornecedor estamos com a nossa situação financeira equilibrada e tanto na qual que o governo nos presenteia com esse prêmio de nota A do município não sei se eu respondi a sua pergunta ok obrigado Priante parabéns pela explanação obrigado foi claro apesar dos números eles nos confundirem em alguns momentos mas assim foi bem claro para a gente poder eu tenho uma pergunta a fazer assim eu percebi aqui que nas receitas no resumo das receitas a gente teve um resultado na minha opinião muito positivo a gente atingiu 96% da meta e a gente vê no outro quadro de receita algumas alíneas de excelentes resultados como por exemplo IPVA 139% da meta de uma forma geral assim o que se deve esse excelente resultado do município com relação a receita que atingiu 96% da meta na minha opinião foi super importante foram excelentes resultados perfeito por modo geral avaliando a economia nossa do país graças a Deus embora a pandemia persiste mas a economia se mostrou bastante proativa nós percebemos nossos dia a dia que embora algumas eficiências mas está acelerando a nossa economia e com isso são os reflexos nas receitas que vocês viram então as receitas elas decorrentes as aberturas que ocorreram de uma forma prudente e a economia pôde adotar critérios adequados e está atuando de uma forma abasaladora eu vejo dessa forma que a nossa economia está retornando embora veja o espaço devagar mas está retornando então eu vejo como positivo nesse cenário não sei se respondi a sua pergunta ok mais alguém posso perguntar de novo pode com relação a arrecadação do IPTU nós entramos no sexto ano sem o aumento do IPTU qual reflexo isso traz financeiramente para o município isso é bom isso é ruim você como da parte de finanças pode nos dar essa noção para quem está nos assistindo porque para o município isso é ótimo não ter aumento durante seis anos e para o gestor como lidar com essa situação isso está sendo visto de forma positiva pelo 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 mundo financeiro como isso é visto perfeito como foi dito anteriormente nós estamos com a nota A então acho que pela situação da nota A acaba por si só acaba nos respondendo se me permite a questão da nossa capacidade financeira hoje então como o município tem uma capacidade financeira de estar em dia com seus pagamentos e ainda ser presenteado pelo governo federal em as melhores cidades do país em pagamento podemos demonstrar que mesmo não tendo os reajustes talvez como a senhora mesmo remete agora não está tendo uma deficiência tão abrasiva porque a gestão está sendo eficiente nesse equilíbrio respondi a sua pergunta bom eu também gostaria de fazer um comentário aqui também vendo aqui as despesas alguns segmentos aqui alguns segmentos aqui que nem saúde assistência e gestão ambiental foram segmentos que cumpriram a sua meta tudo mais e os demais não isso acho que eu tenho uma explicação justamente porque houve um contingenciamento durante esse período de 2021 em que toda a secretaria tivera que reduzir em 30% os seus gastos tudo mais agora como é saúde assistência social e gestão ambiental que são segmentos que não pode deixar de gastar eu acho que talvez cumprido e as demais deixaram sem ficou sem gastar justamente por causa desse contingenciamento então eu acho que a prefeitura está de parabéns por ter atingido essas metas no caso e apenas um comentário como todos os anos a questão da transferência de capital que seria um recurso que deveria vir do governo federal estadual infelizmente não tem chegado os recursos isso impossibilita muitos investimentos então isso é uma coisa que eu observei aqui nessa planilha no caso então está de parabéns tá bom obrigado ok agradeço mais alguém gostar de perguntar alguma coisa tudo bem então bom então aqui nesse momento abro também palavras aqui para o público né presente se alguém gostar de perguntar alguma coisa não havendo agradeço aí a presença de todos aí as oito horas e cinco minutos declaro encerrada a presença da audiência pública e boa noite a todos boa noite oito horas e cinco minutos oito horas e cinco minutos Legenda Adriana Zanotto